Hoje eu trago pra você uma cena bem diferente, um cavalo com duas cabeças, ou será duas cabeças com um cavalo? Cara, é sério mesmo, dá pra você ver nitidamente que isso aí no meio é um olho, que pertence a uma das cabeças, então ele tem tanto o olho do lado esquerdo, quanto um olho do lado direito, e no meio um olho, que pode estar sendo compartilhado até, ou não, não dá pra gente saber porque isso aí seria caso de verificação cirúrgica e a cirurgia ali vai matar esse cavalo, com certeza. Então vamos tentar analisar um pouquinho aí pra você tentar entender o que aconteceu ali, é que ela parece ser a mãe, esse cavalo parece não ser recém-nascido, mas sim que tem alguns dias de vida, até porque o cavalo, ele quando nasce, ele já fica em pé, ele já, sabe, consegue correr, são bem espertinhos, é, isso aí é a seleção natural dentro da savana, mas então, muitos dias de vida ele não tem, e sim, pode ser que ele tenha se amamentado ali, vai sobreviver? Esse é um outro ponto, porque muito provavelmente, quase que com certeza, ele vai ter algum tipo de infecção, e acaba morrendo por si só, são raríssimos os casos em que ele sobrevive, mas tem casos em que ele sobrevive? Tem, geralmente vai pra sacrifício, ou se o dono tiver algum recurso, ele pode tentar manter o cavalo, junto com veterinários, etc, até porque ele pode expor, e isso gera alguma renda dentro de um circo de horrores, se é que você me entende. Mas, veja, o que aconteceu ali? Por que o cavalo nasceu com duas cabeças? Na verdade, são dois cavalos, são os gêmeos siameses, e no caso, ali na hora da separação celular, o que houve é que um embrião ficou colado, e somente uma parte da cabeça de um dos embriões foi estimulada, e aí eles estão dividindo o corpo quase que todo, e pelo que tá dando pra ver ali, é funcional um lado e outro da cabeça, são dois cérebros, talvez esses cérebros tenham união, é uma possibilidade, são coisas que só dá pra fazer, pra ver com radiografia, né, ou o cavalo morto, que aí daria pra ver exatamente as conexões, se conectam esse cérebro? Isso é uma pergunta, provavelmente sim, se eles se conectam, pode ser que o olho do meio ainda seja utilizado pelas duas cabeças, olha que coisa interessante, mas pode ser que não, pode ser que o olho do meio seja só de uma das cabeças, mas o corpo é compartilhado, irradiado e provavelmente sentido com as duas cabeças, não dá pra gente ter certeza de tudo que tem ali, mas até as vértebras podem ser únicas, incluindo as vértebras que mantêm o crânio, porque ele mexe muito bem com a cabeça, então tanto o atlas aqui, né, que segura a vértebra que segura o crânio, vai estar funcionando bem, olha, tá beleza, tá de susto, ele mexe a cabeça, fácil. A questão é, esse cavalinho conseguirá comer grama e se manter até uma fase adulta? É uma possibilidade muito pequena, eu gostaria muito que pelo menos uma das cabeças se alimentasse, né, porque aí uma mantinha a outra, mas o que eu tô vendo ali são duas cabeças funcionais, e não só uma, entende que doideira? E aí quando parar de mamar, pode ser que eles não consigam se alimentar, porque a mandíbula não parece estar muito bem, não dá pra ver legal ali na filmagem, mas olha, até que fofinho, né, eu acho, bom, que ele tem uma vida longa e próspera e eu espero ter te explicado mais ou menos o que aconteceu ali, tomara que sobreviva.